O fato do carnaval daqui ser uma semana antes do desfile lá do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma, é o que mais contribui com isso, né? Eu acho que nós chegamos a um... eu acho que está consolidado. Nosso carnaval é uma semana antes. Tomara que ninguém lance mão dessa ideia. Essa diferença em relação aos demais. É melhor que São Paulo continue no lugar dele, Rio continue no lugar dele, porque o nosso carnaval começa semana antes e a gente fala que o carnaval do Brasil começa aqui. E começa mesmo. Então está consolidada essa data, com chuva ou sem chuva, é uma semana antes e nós vamos persistir nisso. E eu queria já antecipar algumas coisas. Eu sei que nós temos uma entrevista na sexta-feira sobre a programação de carnaval. Mas você podia antecipar alguma coisa do que vai ser o carnaval aqui em Vitória? Nós temos... outro dia que eu estive aqui eu falei com você, né? Que nós temos aí 15 dias de carnaval. Então nós temos agora no final de semana blocos nos bairros, nós temos os palcos na Jerônimo Monteiro, na Costa Pereira e um palco na... não, na Praça 8, Costa Pereira e na Curva da Jurema. Então é samba e pagode. E o detalhamento dessa programação você vai ver na sexta-feira porque o senhor vai estar aqui com a gente. E boa programação, tá, Giovanni? Tá ótimo, eu estou sabendo. Obrigado pela presença, parabéns pela competência que vocês tiveram em tocar esse carnaval. Sem dúvida nenhuma, se ele foi bom, foi em grande parte por causa de uma equipe que eu sei que trabalhou muito, muito mesmo e trabalhou unida. Trabalhamos unidos, eu quero também parabenizar a TV Capixaba porque é uma parceira inconstante e a transmissão incomparável. Muito obrigado, a gente agradece, fazemos parte, estamos remando para o mesmo lado, né?